Começar o dia lendo a palavra de Deus é a forma mais eficaz de conhecer a vontade do Pai Celestial. No capítulo de hoje, lemos como Abimelec, filho de Gideão, apoiado pelos cidadãos de Siquem e financiado pelo dinheiro do templo de Baal, mata 70 filhos de Gideão e é feito rei de Siquem. Jotão, o filho mais novo de Gideão, amaldiçou Abimelec e os Siquemitas pelo que eles fizeram. Eventualmente, os Siquemitas se rebelam contra Abimelec e muitos deles são mortos quando Abimelec incendeia a cidade. O próprio Abimelec morre quando é atingido por uma pedra de moinho. Eu chamo sua atenção para o verso 23 do capítulo de hoje. Suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimelec e os cidadãos de Siquem. Em outras palavras, Deus fez com que Abimelec e os homens de Siquem se odiassem. Escute aqui algo importante. Deus não é o autor do mal, mas muitas vezes ele permite o mal. E inclusive usa isso para cumprir seus propósitos com homens, com pessoas do mal. O verso 53 diz que uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimelec e quebrou seu crânio. A justiça alcança, em algum momento, a todos nós. Abimelec matara seus irmãos em cima de uma pedra. E agora uma pedra quebrou a sua cabeça orgulhosa. Sabe, amigos, se praticamos violência, sofreremos violência. Pela graça de Deus, precisamos permanecer em seus caminhos e em sua vontade para viver como Ele quer que vivamos. Bençãos do Pai para você e a sua família. Pai para você e a sua família.